Olá, sejam bem-vindos a este vídeo, nele eu vou ensinar como você vai resolver o bug do boi da cara preta que é o personagem ficar com as peles brancas, mas o rosto ficar desta cor aqui pois está ocorrendo conflito e tem várias formas para a gente estar conseguindo amenizar isso mas eu vou te apresentar a solução definitiva para esse problema, tá? vai funcionar na sua lista perfeitamente a primeira coisa que a gente vai fazer é deixar seu jogo fechado e a gente vai começar a fazer a onda de carregamento que isso aqui é primordial antes de a gente prosseguir com o próximo passo que a gente vai usar uma ferramenta chamada o Synthesis Patch que por ela vamos criar um patch que vai resolver todos os nossos problemas, tá? essa ferramenta é incrível, mas vamos focar aqui para a sua lista do bug de agonizer tá vendo aqui que na minha onda de carregamento na direita primeiramente tá vindo o bug de apocalipse, depois o Vanilla, NPCs, Great Town depois vir a Della Bella, Blessing, mas eu fiz aqui de propósito, pois está errado e tem o Nortuny Bunny, NPCs essa onda que você vai deixar aqui na esquerda por prioridade tem que ser a mesma da sua direita, como assim? vamos pegar um exemplo aqui da Della Bella, Blessing se eu for aqui na minha direita, a gente vai caçar exatamente o plug nela aqui, achei o plug da Della Bella, Blessing e ela está com a onda completamente errada ela está vindo primeiro, sendo que ela deveria vir depois dos mods do mod apocalipse que eu instalei isso vai deixar um conflito no meu jogo e dar aquela carinha daquela cor então a primeira coisa que você vai fazer é organizar por prioridade eu já tenho aqui já presetado na minha lista, como eu já fiz isso anteriormente vou até mostrar para vocês aqui, como podem ver todos os meus mods que estão vindo propriedade aqui na direita é a idêntica da esquerda quem está substituindo quem quem está vindo depois e antes tudo organizadinho está vendo que a Della Bella está aqui e depois vem... eita porra eu acabei de ver que a minha lista está errada ainda na verdade o Della Bella, Blessing tem que vir aqui depois do Nif agora a minha ordem de carregamento está correta olha para você ver está vindo aqui o Della Bella, Blessing e logo atrás está vendo o Nif igualzinho que está na direita então você vai organizar desta maneira e quando você está utilizando o mod iOverhaul ele é a principal causa desses problemas ele tem que vir depois desses mods eu sei que para o iOverhaul funcionar ele tem que vir depois os mods de aparência mas como a gente vai estar utilizando dessa ferramenta para dar o patch ele vai resolver esse problema para a gente então ele tem que vir antes e depois os mods de aparência que nem está a lista aqui o iOverhaul está lá no começo da minha lista e logo em seguida todos os mods de aparência organizou a lista, está bacana já resolvemos mais 70% do problema e gente, uma informação essencial que eu esqueci de falar perdão, mas eu vou entrar aqui no meio desse corticiclo quando você está com o iOverhaul você tem que desativar todos os patches que você já instalou para os mods de aparência que você tem porque normalmente quando você está usando o mod já tem lá opa, você quer um patchzinho para o iOverhaul você normalmente marca, já que você instalou você vai ter que tirar então uma coisa bem fácil de você descobrir os mods que tem esse patch já para instalar você desmarca o seu iOverhaul vá lá no seu mod de H02 no canto superior direito onde tem um triângulo clica lá e vá lá aqui em MSIG Masters e você vai entender exatamente os mods que tem patch para o iOverhaul então você vai desativar ou até mesmo reinstalar porque você vai estar colocando dois patches o dos sínteses e o que o cara já fez e esse NPC vai ficar com a boi da cara preta agora dando sequência ao vídeo agora a gente tem que fazer o ultimato que é dar patch de forma automática para todos os modos de aparência para ser compatível com o iOverhaul vamos lá nessa página eu vou deixar essa página aqui na descrição chamado sínteses e vamos começar a baixar os requerimentos dessa ferramenta primeira coisa você vai lá nesse site que eu vou deixar na descrição que é oficial da Microsoft chamado net.net 7.0 precisamos abaixar o SDK dela para essa ferramenta funcionar pois é baseado nisso então você vai vir aqui nessa página logo na última versão que sempre vai estar aqui você vai vir na opção de Windows X64 você vai baixar exatamente essa daqui para fazer o download dela só esperar aqui 30 segundos ou você clica aqui para baixar novamente que vai instantâneo você baixa ela abre se você já tiver anteriormente já instalado um net.sdk 7.0 não precisa instalar de novo para evitar problemas se você não tiver só clicar em instalar eu já tenho aqui e o autor recomenda você não ficar instalando e reinstalando essa ferramenta várias vezes que pode dar um problema crônico para resolver vai ficar bem mais difícil que mais à frente vocês vão entender então baixou o .net 7.0 SDK instalou reinicia o seu computador é obrigatório você reiniciá-lo para funcionar 100% então volta aqui nessa página vamos lá na opção de release e vamos baixar o arquivo zipado sintesis.zip aqui que a última utilização foi de agosto desse ano do ano passado você vai deixar aí no seu armazenamento em qualquer lugar que você deseja e vamos extrair ele numa pasta eu aqui tenho uma pastinha com todas as minhas ferramentas que eu utilizo para modificar Skyrim e etc e eu vou criar uma nova aqui pois eu já tenho até duas aqui já vou criar mais uma para vocês sintesis tutoria vai tudo errado é o que eu estou comprando com o arquivo em mãos aí no seu armazenamento você vai abrir ele e vai extrair tudo lá dentro beleza já extraiu vamos copiar o endereço da pasta dá um .c vá lá no seu mod hz2 clica aqui na sua onde ficar sabe para você está selecionando os executáveis do jogo do jogo não das ferramentas que você colocou anteriormente vai em editar clica no maisinho aqui em executáveis vai em add from file aqui na aba de endereço da pasta você vai dar um .v e enter e vamos selecionar sínteses .z não é necessário criarmos uma pasta para ele despejar o plugin que ele vai criar só se você quiser mas eu não crio não porque eu estou preguiça aí eu vou dar um aplicar e ok vamos aqui selecionar e dar wrong sempre vai executar essa ferramenta pelo mod hz2 para identificar todos os seus bots beleza assim que você abrir o seu sínteses você vai selecionar o seu jogo mas se por acaso apareceu um erro aqui deixa eu até dar uma procurada se apareceu esse erro aqui install.net cdk sendo que você já fez ele então você vai ter que seguir o que o autor falou para você resolver seu problema está vendo que é meio complicadinho que as coisas ainda mais que está tudo no inglês eu já passei por esse problema mas faz muitos anos que eu usei essa ferramenta sabe então não lembro agora de cabeça como eu resolvi esse problema mas foi por aqui eu peguei os comandos que ele me deu aqui executei lá apaguei as pastas e foi resolvido o meu problema então é essa dica que eu vou te dar agora chega de papo você está nessa telinha você vai selecionar Skyrim Skyrim Special Edition ou se você está na COG ou se você está na Legendary Edition vou pegar aqui a especial e pronto o nosso síntese já está aqui para rolo o que a gente vai fazer vamos aqui no canto superior esquerdo dele e vamos em git repositório vamos clicar nele e temos uma caralhada de patch aqui dentro isso aqui cara é muito maneiro os patches que tem aqui dentro você consegue modificar muita coisa aqui no jogo e ajustar eu vou abordar isso em outras coisas mais específicas como o patch do iOverall para resolver o blackface do jogo então você vai clicar nesse mais aqui espera ele carregar temos a opção aqui de settings que alguns patches que já vem pelo git repository que podemos ajustar algumas coisinhas aqui como você pode ver você pode deixar todas as duas caixinhas aqui marcadas para evitar problemas eu estou no discord então podemos completamente ignorar vamos voltar aqui e você vai clicar em run ele vai começar a dar o patch com todos os seus mods de aparência qualquer coisa que está alterando a aparência do npc seja lá o que for que você tem instalado ele vai começar a dar tratamento no patch e ele é bem rápido tanto que ele finalizou em menos de 10 segundos e nosso problema está resolvido sério mesmo já foi solucionado o nosso problema agora você vai fechar os sinteses aqui e aquele plug que ele vai criar ele vai ficar na nossa pasta overwrite que está aqui sínteses.esp não tem problema algum ele fica no overwrite já que essa é uma ferramenta totalmente desconexa com qualquer outra coisa que tem na nexus e essas edites seja lá o que for não tem problema ela ficar aqui após isso você vai aqui na sua área de plugs na direita vai descer lá embaixo e se não aparecer o sínteses aqui você vai clicar com o botão direito aqui na esquerda vai ao mods e vai clicar refresh só esperar e aí sim vai aparecer os sinteses aqui você vai ativá-lo e sempre tem que deixar ele para carregar por último na sua ordem de carregamento esse modo para um bug fix aqui é mais específico ele tem que ter mais prioridade sobre os sinteses ainda e pronto gente nosso problema foi completamente solucionado então a gente vai até abrir o jogo que está uma conferida e eu vou até explicar detalhadamente algumas coisas dessa ferramenta quando você fazer a alteração de um mod de aparência e ordem de carregamento do mesmo você vai ter que regerar esse patch de novo para qualquer coisinha que você for mexer no seu alívio só adicionar porque por exemplo você botou um mod de cidade ele vai dar play defense personagens ou até mesmo a aparência dele sumir você botou um mod que vai trocar uma arma de NPC vai dar o boi da caracleta de novo você vai ter que ir lá no sínteses e gerar essa ferramenta é sempre ideal você fazer até mesmo após o de download aí ó voltamos aqui no jogo você pode ver que a Camila está com a cara renovada e se por acaso durante a sua jogatina você encontrar um cabelo um NPC com cabelo roxo ou NPC com a cara invisível os dois são problemas diferentes o cabelo roxo é referente ao mod que você salvou você deve ter esquecido de instalar algum patch que ele pediu lá de assets de outros cabelos e outros mods e se for agora a cara invisível a sua ordem de carregamento ainda segue errada é só isso mesmo tá vejo vocês aí numa próxima valeu